No episódio anterior, nós conversamos com o Géo e conhecemos a história do Rafa. E no episódio de hoje, nós vamos falar com o... Faz assim, só assiste que vai valer a pena. E o bom filho, a casa torna. Estamos de novo na unidade piloto do Supera 15 em São José dos Campos. E o papo é com um cara descontraído, gente boa, um figuraça, Rodolfo. Vamos lá falar com ele? Vem comigo! Hoje, eu tô aqui com uma pessoa fantástica, uma pessoa de peso, de nome, uma pessoa de qualidade. É meu amigo Rodolfo. Tudo bom, Rodolfo? Tudo ótimo, tudo ótimo. Muito bom. Ô, Rodolfo, acho que eu, assim como todo mundo, quero saber um pouco mais da sua história. Conta um pouco pra gente. É o Rodolfo. Onde veio o Rodolfo? O que estudou, Rodolfo? Muito bom, muito bom. Sou nascido e criado aqui em São José. Me formei em matemática na faculdade da Univap. Hoje tenho 31 anos e tô indo superar 10 já, brincando um pouquinho. Mas você tá velho, hein? Caraca, cara, isso dói nas costas, cara. Dói tanto. É, mas é melhor. Olha só, você tá mentindo pra mim. É, você tá mentindo. Eu fiquei sabendo que você veio da caravana de Minas, na verdade. Cara, essa aí que veio arrastada foram meus pais. Eles vieram pra cá, de Minas Gerais. É, mas você tem um pão de queijo no Dinei ainda. Não, essa aí tá vibra, cara. Vibra. No entanto, minha mãe cozinha com gordura de porco até hoje. A cultura mineira tá instalada na minha casa. A sua história no Supera, você falou que era inusitada? É diferente? Foi uma decisão que eu tomei de duas pontas que eu poderia ter seguido. Eu vim, eu tava, eu tinha me formado, tinha o último ano de faculdade. O dia que eu vim, que eu decidi fazer o cadastro no estado, um amigo me ligou, que era um dos professores aqui da unidade, que eu já tinha conhecido na faculdade, de alguns anos antes. E ele falou, ó, tem, vem aqui fazer uma entrevista, a gente vai começar um treinamento, você conhece a metodologia, ela é diferente e você bate no perfil que a gente precisa. E eu vim conhecer, em vez de fazer o cadastro no estado, pra começar a dar aula no estado, eu vim pra cá. E tô até hoje. Deu match. Deu match, deu match. Foi no começo, deu match. Falei, ah, louca. Cheguei lá, vi, eu quero isso daqui pra mim. Assim, foi paixão à primeira vista. Foi um negócio de amor condicional. Quem era você, então, quando você decidiu entrar pro Supera? Você falou que você tinha um estado e você teve a oportunidade aqui, né? Sim. E o Rodolfo hoje? Cara, eu tenho... Hoje eu sou uma confusão, uma mescla do que foi Supera, a filosofia imperada, a minha construção e o que eu sou hoje, certo? Eu já não consigo dividir mais em que momento eu me transformei. Não sei, já tá tão enraizado uma coisa na outra que eu fico muito feliz com quem eu sou. E antes disso, eu não tinha muitos sonhos. Eu não tinha muitas perspectivas. E falar pra mim, assim, antes, quando eu tinha 10 anos, você vai fazer uma faculdade logo que você se formar? É impossível de eu te imaginar isso. Então, consegui uma faculdade, me esforcei pra isso, finalizei o curso, eu falei, agora, o que eu vou fazer? Eu, quando eu penso em você, eu te vejo como um personagem vivo do que é a essência do Supera, assim. Tipo, Supera, isso de Rodolfo. A gente tem o Superinha, mas o Superinha... Quem é o Superinha perto do Rodolfo? Sabe aquele bonequinho que mexe a cabeça, tipo o Einstein? Mas ele vendeu um mini Rodolfo aqui, assim. Quando ele mexe a cabeça. O Supera te deu um propósito? Sim, sim. Eu fico muito, muito feliz com o que eu faço hoje. Muito, mas muito mesmo. Eu fico desesperado em ver pessoas que convivem comigo não tendo o mesmo direcionamento. Sabe? Em querer lutar mais, em querer se dedicar mais. Porque o sonho é possível de ser alcançado. Todos os sonhos são possíveis. E aqui, até com as outras pessoas que a gente já entrevistou, fica bem claro que não é um lugar que você vem, que você tem a sua rotina, você trabalha, você sai. Entendeu? Aqui é meu trabalho, aqui é minha família. Não, aqui faz parte da vida. A sua vida, ela tá aqui também? Sim, não. Eu supera e eu sem supera são duas realidades. Pra eu não ter o Supera na minha vida hoje, eu precisaria nunca ter encontrado, eu teria que nunca ter encontrado isso daqui. Eu teria que ter optado o Estado. Eu teria que ter optado outros direcionamentos. Eu teria que ter deixado isso daqui me influenciar. Porque eu não consigo mais viver sem isso. Eu preciso do Supera. Ele me fortalece, ele me engrandece, ele me construiu. Certo? E nessa energia positiva que eu recebi, eu quero voltar pro mundo. Se me impactou desse jeito, vai impactar outras pessoas, eu tenho certeza disso. E esse impacto é só nos benefícios que o Supera fala? Com certeza, com raciocínio? Ou é a mesma coisa, é uma réplica, é um impacto também na vida da pessoa? Sim, não. Na vida, né? A concentração, foco e atenção são habilidades básicas de execução. Aqui a gente vai estar te fortalecendo desde a primeira aula. Só que essas funções só vão valer diferença depois de um treino, depois de um esforço. Porém, o aluno aqui dentro, ele constrói a vida dele com outra perspectiva. Então, eu tenho o caso de aluno que entrou aqui sem falar, adolescente, sem conversar, não tinha interação social nem com a família. E depois de seis meses, oito meses, ele saiu daqui, falava com todo mundo da recepção, mesmo que não conhecesse. Aulas que faziam reposições, ele estava interagindo de um jeito que não era a mesma pessoa. Você falasse, ah, esse cara aqui não é o mesmo que está conversando comigo. Então, eu tenho adolescente que mudou toda essa construção social. Eu tenho terceira idade que começou, alunos acima de 60 anos que começaram a fazer curso de inglês, começaram a fazer culinária, começaram a ir em aula de dança, porque antes tinha vergonha de dançar. Certo? O que eu faço hoje com a minha vida, somado ao supera e impacto com um aluno, é querer tirar ele da zona de conforto dele. Essa é uma das melhores abordagens que tem, porque você faz isso, você faz com humor, você faz com leveza, você faz de um jeito tão divertido, aquilo entra de um jeito na cabeça dela. O meu irmão anda comigo de vez em quando na rua, quando eu estou de vestido, quando eu estou modificado, exatamente como eu estou aqui, isso aqui já, de verdade, isso aqui já causa estranheza na população normalizada. Então, eu estou caminhando com ele e ele fica assim, filho, você não olhou aquela pessoa olhando para a sua cara? Eu falei, cara, hoje eu não percebo mais. Eu parei de ficar preocupado com o que os outros vão, como eles vão me julgar. Aquele ponto fora da curva, né? Sim, eu já me acostumei com essa, de ser o diferente. E muitas vezes que eu estou assim, que eu estou vestido, eu estou com metade do bigode, eu estou com cabelo pintado, aí eu paro e eu tenho alguém fixado assim olhando para mim. Aí eu, opa, eu até olho para trás, vejo se tem alguma coisa mais diferente atrás de mim, tem um dragão aqui, certeza. Eu com a cara desse cara assustado com o que está olhando para mim e, na verdade, sou só eu. Com um pouquinho, alguma coisa que foge da rotina dele. Um pequeno detalhe que causa um impacto na rotina dele. Isso causa tanto impacto, que se você pode pensar, fazer uma analogia, que se a gente começar a padronizar todas as nossas ações, qualquer coisinha que pode tirar a sua atenção pode gerar um acidente muito sério. Então a gente não pode se acostumar com os padrões só pelo benefício da zona de conforto. Você se arrisca muito, você perde atenção, perde concentração, perde foco só porque alguma coisa ali não compete ou não se encaixa como deveria ser encaixado. O maior benefício que eu tive na minha vida é conviver com os meus alunos. Hoje eu tenho, por exemplo, eu já dei aula para pelo menos 1.300 alunos em 10 anos. Já passou por mim. E imagina que desses 1.300 alunos tem os pais. Então são 2.600 pessoas. Então eu já convivi com pelo menos mais de 10 mil pessoas. Eu já conheci, falei, cumprimentei, troquei informação. Isso é uma carga de experiência muito valorizada. Para o que eu faço. Especificamente para o que eu faço. Outro poderia desconsiderar. Mas para o meu cerne, para quem eu sou, me colocou num patamar de ser humano que eu me vejo em outro nível. Eu me vejo, eu Rodolfo, não me comparando a ninguém. Mas o que eu era Rodolfo antes e o que eu sou Rodolfo hoje é uma ascensão de relacionamento. Eu era frustrado, eu era tímido, eu era indeciso, com muita coisa, eu não conseguia me falar direito, eu era inseguro. Eu não conseguia conversar com as pessoas, eu tinha medo às vezes de chegar. Vergonha do meu corpo, sabe? De ser obeso, de ser seguro. Eu emagreci, mas ainda tenho essa forma. Mas hoje eu estou bem. Eu pouco me importo com o que as pessoas estão verificando. Eu tenho joelho, eu tenho pé, eu tenho barriga, eu tenho mamilo. Eu não me conecto com a futilidade das vivências. Eu já quero olhar para o outro lado, eu quero conduzir você para outra coisa. Porque esse tipo de benefício que o Supera gera, além da ideia do desenvolvimento cognitivo, é a parte das inteligências socioemocionais. Esse fortalecimento é muito importante para o dia a dia. Supera e dá superpoderes, cara. Você é quase um super saia de entreio. Qual o impacto na vida do aluno a partir do momento que ele decide, não, eu vou me dedicar ao Supera? Sim, isso já muda a partir do momento que ele decide. Se ele decidiu, ele está dentro da nossa filosofia, que ele aceitou quem ele é e que ele precisa de ajuda para alguma coisa. Seja para a concentração, seja para o pensamento criativo, seja para o parque social. Depois que ele treina os seus 18 meses, com as aulas, se cumprindo as aulas corretamente, se faltar recorre, dentro desse programa que a gente pensou para o aluno, ele vai ser outra pessoa. Ele realmente quebra uma casca que foi construída por anos e anos e anos. Sai do casul. E ele sai do casul, ele aflora para outras tendências, outras visões, outras experiências. E o maior sentido de melhoria é na inovação. Ele vai inovar a vida dele. Ele vai tornar a vida dele mais apta, mais... Mais viva. A vida dele vai estar mais viva. Sim, vai estar mais viva. Ele vai sentir melhor o mundo acontecendo em volta dele. De verdade. Ah, bom, galera. Eu conversei aqui com o Super Saiyan 3 Rodolfo. Ah, meu Deus. Conversei com o Rodolfo, cara. Muito obrigado, de verdade. Foi muito gostoso o papo. Prazer demais. É, meus amigos. O Ginástica para o Cérebro Transforma fica por aqui. Encerramos com o Super Rodolfo, um cara que acredito que você percebeu, né? É diferenciado. Você só encontra no Super. Mas não conhecemos apenas a história do Rodolfo. Nós conhecemos o Géo, o cara dos jogos, excepcional. Ah, Géo. Nós conhecemos a Sol, um poço de simpatia e de muito, mas muito conhecimento. É claro. Deixa eu falar logo dele aqui. Falamos com o presidente. É óbvio, né? É melhor eu falar, senão ele pode me mandar embora. Enfim. Vou mandar você embora. Eu tô com você agora. Despediu você, cara. Não, imagina. Histórias de pessoas como o Brian, que foi de aluno a professor. Ou seja, histórias que transformaram vidas interno e externamente. Lembra do Brigadeiro Hugo Piva? Então, e não só ele. Ainda tem o Rafa, a Sueni e muitas outras histórias. E é claro que não podemos esquecer do mascote da maca. O Christian. Não, sério que você vai botar isso? Nossa, não acredito. Eu e você agora sabemos tudo sobre o Supera. Ainda tem muita, mas muita coisa por vir. E esse foi só o início da nossa aventura. O Brasil. E o Brasil. J Nicolás. determinada coisa. E o knapp. Oamentsward. O Brasil. E o Brasil. E oorge. E oangedor.